Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o mundo tá tão cruel e, sabe, que você desconfia de qualquer coisa, né? Um exemplo hoje é você encontrar, implemento, trator barato. Coisa que não existe hoje é trator barato. E hoje a gente fica todo receoso, né? Como é que você sai, por exemplo, pra comprar um trator, um implemento que tá numa fazenda onde você não sabe onde é, numa região fora da sua? É perigoso. O cara ainda pede dinheiro, pede sinal, então é perigoso a gente sair, assim, pra um determinado local pra poder comprar uma magra ou até mesmo pra olhar. Local que você não conhece, deslocar da sua cidade pra ir ao encontro de uma pessoa que você não sabe quem é pra poder comprar um implemento. É perigoso. Mas hoje você tem que ficar atento em tudo. Por isso que eu mostro os implementos aqui na Paraná. Porque aqui, pessoal, é fixo, tá? Aqui é fixo. O proprietário é daqui mesmo, ele mora aqui mesmo, ele tem os empreendimentos todos aqui. Então, a princípio, isso aqui era o posto do Paraná e se transformou em outras coisas. Mas o posto do Paraná e as pousadas e a Paraná Tratores é tudo uma coisa só. Então, se você sair da sua cidade pra vir olhar um implemento aqui, você vai ter certeza, pode vir com a certeza de que você vai encontrar gente honesta, gente direita. Gente que não tá no mundo pra poder, sabe, dar golpe em ninguém, porque afinal de contas os carros estão aqui. Vai correr pra onde? E é por isso que eu quero mostrar aqui pra vocês esse foguetinho da Combine Máquinas Agrícolas. Ele é o 351BR, ano 2022. Essa máquina, ela se trabalhou muito, pessoal, foi 40 horas. Tá bom? Essa máquina, ela é nova, 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 nova. A única coisa que tem nela é que na hora de descarregar, arranhou um pouquinho aqui, ó. Tá? Deu uma arranhadinha aqui. Mas ela é nova, 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 nova. Tá aqui na Paraná Tratores. Esse foguetinho. Vou mostrar a qualidade da máquina aqui pra vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Todas as soldas são originais, não tem solda de quebrado nenhuma. Vamos mostrar aqui também os engates, tá? Olha os engates, certo? Então a máquina é nova. As correias, tá? Bom, correia deu uma cortada aqui, tá bom? Mas trabalha, tá? Correia interna. A máquina é nova, gente. Nova, nova, nova mesmo. Excelente máquina. Esse foguetinho tá aqui na Paraná Tratores. 90 mil reais é o preço, pessoal. Porque essa máquina hoje nova, praticamente nesse mesmo estado, ela é 117 mil. Tá bom? Então esse foguetinho aqui da Combine é o 351 BR, 90 mil reais. Esse vermelho, que é um pouco maior e um pouco mais completo, porque ele tem uma bica de descarga, ele já foi vendido, tá? Tá até hoje aí pro camarada buscar, mas já foi vendido, já tá pago, mas ainda não deu certo o frete, tá bom? Mas já tá tudo acertado. Agora esse aqui tá disponível. 90 mil reais é o preço do foguetinho. Olha que legal. Tá aí, turma. Máquina nova. Tudo no lugar. Se você comprar uma máquina dessa na revendedora, vai ser esse mesmo jeito que você vai levar ela. Com a exceção dos arranhões que ela teve na hora de descarregar. Mas tá aqui a plaquinha. Ela é uma 2022 351 BR, como eu falei pra vocês. Tudo arrumadinho, funcionando certinho. Não trabalhou 40 horas essa máquina, pessoal. Não trabalhou 40 horas. Então o foguetinho tá inteiraço. O foguetinho tá inteiraço. 90 mil é muita coisa? É. É um bom valor, é um bom dinheiro, é uma boa grana. Eu particularmente não tenho nem... Ué, metade. Que metade? Não tenho nem a nona parte dessa grana comigo. Mas então... Pensa, pessoal, na diária de 70 reais que tá hoje pra você quebrar milho. Imagina aí. E não acha, gente? Então um foguetinho desse vai durar 20, 25 anos, 30 anos. Então vale a pena, vale a pena investir. Gente, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. 90 mil, pessoal, é um gol. Ó. Olha aqui. 90 mil reais é um gol. É um gol. Tá certo? Um gol. Uma estrada hoje, uma estradinha dessas aí, é 90, 95 mil. Tá? Com um gol você não compra um foguetinho, mas com um foguetinho você compra um gol. Tá bom? Então, foguetinho interaço, muito bom. Novo, novo, pessoal. Novo, novo. Tá bom? Não tem preocupação com essa máquina aqui, não. Tá certo? Daqui, como eu falei pra vocês, já tá vendido. Eu vou mostrar aqui também outros implementos. Caso vocês tenham interesse. Tá bom? Aqui tem plana traseira, arados, quatro discos, arados, três discos, concha traseira, roçadeira. Tá bom? Tem ali também uma roçadeira enorme, grade de forma geral e por aí vai. Tchau, tchau. 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 Obrigado.